Olá pessoal, vamos voltando aqui com mais notícias de Pokémon World Shield World Shield, né? Aí na E3, mas não mostrando os games, né? O pessoal jogando os jogos de lá, alguém tirou duas fotos revelando dois novos pokémons O primeiro é o Yumper que vocês estão vendo na foto Ele é um cachorrinho que vocês podem ver Tem o coração na bunda, um rabinho elétrico, é do tipo elétrico, né? Aí muitos acham que ele pode ser o pica-clone da região Mas ele não é nada parecido com o Pikachu, nem um ratinho, né? O cachorro, né? Mas pode ser que eles mudem, mas esse é o tipo dele É um dos elétricos, pra quem quiser, ele tá no level 50, né? Não sabendo se vai ter evolução ou não Às vezes tem bicho que vem em nível alto E mesmo assim ele evolui depois, né? Mas tá aí o Yumper, pra vocês conhecerem Tá vendo as fotinhos Inclusive o pessoal que jogou a gameplay Usou ele, né? Contra a líder de ginásio lá De água, tá vendo? Ela usando o Dynamex no Dread Now E o pessoal usando o Yumper E o outro que nós vemos, vocês podem ver O Indy... Jimpin O nome estranho do cara é Impidimp Uma coisa assim, né? Eu espero que tenha falado certo Vocês podem ver que ele é bem parecido com o Ipimon Quem gosta de Digimon pode ver que os dois são bem parecidos até no nome Aí você viu, atrás dele tem umas asinhas Assim na cabeça A orelhinha, a língua, os dentes Eu acho que ele parece com um morcego Um vampiro É... O próprio rosto dele faz lembrar assim Pelo menos que eu acho que é a aparência dele E ele é do tipo Dark E Fada Aí ele, você viu que pode soltar o Spark também Mas só que ele é Dark e Fada O primeiro Pokémon A ter esse tipo Então, pessoal São esses dois Pokémon que saiu Só espero que vocês tenham gostado É só uma rapidinha Só pra falar dos novos Pokémon que saiu Deixa o like, curta Se inscreva no canal Compartilhe Ajuda a nós a chegar a ser inscrito aí, pessoal Pode deixar os seus comentários Muito obrigado E até a próxima Com mais notícias de Pokémon Sword Shield E até a próxima